Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa bolsa aqui, ó. Ok? Essa nossa bolsa de passeio. Nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Vamos estar fazendo essa bolsa com vocês aqui. Olha só que linda que é essa bolsa. E uma peça fácil de fazer. Nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Mas antes de nós ir lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Então, bora lá, vem comigo. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. E aí, meu povo? Tudo bem? Então, vamos fazer a nossa bolsa Slim Pet A Porte, tá? A Porte que é pronta pra vestir, pronta pra usar, né? Então, vamos fazer a nossa bolsa Slim Pet. Então, agora, a nossa bolsa Slim Pet A Porte, tá bom? Vamos precisar de um mosquetão, tá? Aqui a gente não vai usar, mas você pode estar colocando esse reguladorzinho aqui pra regular o tamanho da tua guia, tá? E dos nossos moldes, né? Eu tô usando aqui moletom, tá? Porque a bolsa é de moletom. Então, tô usando moletom, né? E aqui eu tô usando tricoline, tá? Essa nossa bolsa aqui, o tamanho é EM, tá bom? Então, vamos lá fazer a nossa bolsa, tá? Esse molde aqui, você vai cortar ele uma vez, dobrado aqui e dobrado aqui, tá? Uma vez dobrado dos dois lados, tá? Essa é a nossa alça. Esse molde aqui, você vai cortar ele quatro vezes, duas vezes no tecido principal e duas vezes no outro tecido, tá bom? Fazendo esses recortes, tá? Aqui é a nossa guia, você vai cortar uma vez, tá? A nossa guia. E aqui eu fiz um retângulo, tá? Fiz um retângulo de 20 por 17, né? Pra gente fazer um bolsinho na alça pra ficar bonitinho, tá bom? Então, são esses nossos materiais. Vamos lá fazer a nossa peça. Bora lá! Você pode estar usando jeans, pode estar usando, como eu tô usando moletom aqui, vocês também podem estar usando moletom. Pode estar usando brim, sarja, pode estar usando esses tecidos, tá? A bolsa, ela é bem resistente. O que vai definir a resistência dela é as tuas costuras, tá bom? Tua máquina tem que estar bem reguladinha, tudo certinho, tá bom? Então, vamos lá. Essa bolsa aqui, ainda não tem ninguém ensinando aqui no YouTube, tá? Então, eu sou a pioneira dessa bolsa aqui, ok? O que vem depois são pessoas que vão assistir os nossos vídeos e vão saber como é que fazem e daí vão ensinar pra vocês o que eu já tô ensinando aqui, tá bom? Só pra dar uma dica aí, pra deixar bem claro pra vocês, tá bom? Bora lá, então. Vamos começar com esse molde aqui, tá? Então, aqui, ó, vocês estão vendo que tem essas pence aqui, a gente vai fechar tudo, tá? Ó, vamos fechar todas essas pence, ok? Bora lá. Ó, vamos lá. Ó, vamos lá. Ficou assim. Lembrando que o nosso molde, ele traz tudo certinho, tá? Aqui eu fiz o pique no meio e aqui no nosso molde ele traz aonde é pra fazer o pique, ó. Pique, tá? Então, você faz um pique no meio aqui e um pique aqui, tá? Porque depois a gente vai usar, tá? Então, essa ficou assim, reserva. E vamos fazer as outras. E aí? 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 Aqui. Vamos pegar agora essas aqui, nosso moletom. Vamos lá. Vamos lá. Assim, reserva. Vamos fazer o outro. Vamos lá. 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 Outra estampa, o outro tecido, tá? Costura, costura. Costura, costura. Costura com costura. Por mais que a nossa costura não chegue até aqui, eu gosto de afirmar, colocar bem aqui, porque daí a costura não sai do lugar, né? Ó, e aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vai costurar como a gente fez lá, daqui até aqui, ok? Bora lá. Aí. Assim. Agora, vamos pegar o nosso rosa, né? Avesso com avesso, aqui. E vamos passar a costura aqui, ó. Costura com costura aqui, a gente coloca um alfinete, tá? Costura do meio com costura aqui, a gente coloca o outro alfinete. Costura aqui, mais um alfinete, tá? Mesma coisa, vamos fazer do outro lado, tá? Desse lado aqui, costura com costura. Um alfinete. Põe um alfinete, pra prender bem ali, pra costura não mexer. Aqui também, tá? Costura com costura aqui. Um alfinete aqui. Aqui também, tá? Costura com costura aqui. Outro alfinete. Então, a gente vai passar uma costura nos lados onde a gente passou alfinete, tá? Onde a gente colocou alfinete, que é desse lado aqui. E desse outro aqui, ó. Pra passar. Só deixar aqui os lados, sem passar a costura, porque é pelos lados que a gente vai virar, tá? Bora lá, então. Tchau, tchau, tchau. Outro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui, a gente vai virar a nossa peça. Viramos a nossa peça, vamos passar um três ponto, tá? Ali onde a gente costurou. E uma costura de segurança aqui, né? Na nossa peça aqui, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, pique com pique. Certinho, a gente já fez o pique. E vamos passar uma costura de segurança aqui. Pique com pique, não esquece de arrumar os piques com pique, tá? Pra depois, a hora da gente colocar a gente não se perder. E aqui, a gente vai preespontar a nossa peça. Essa é a legítima slim, tá? É a legítima, aquela que vocês verem nas fotos da Aliexpress, né? No site de blog, essa é a legítima. Pique com pique aqui, né? Você tendo esses cuidados. Com os piques, não tem como dar erro, tá? Tá? Pique com pique com pique aqui. Agora aqui, gente, você escolhe qual é a parte que você quer, ela pra dentro, né? Qual que você quer, ela pra... Aí, você vai fazer o teu... A tua parte aqui, tá? Pique aqui, pique aqui, né? Você vai dobrar aqui e trazer até o pique daqui. Vai dobrar aqui e trazer até o meio do pique aqui, tá? Fazendo isso, você vai pegar essa parte aqui e trazer até aqui, ok? Até aqui. Essa parte aqui, você vai trazer até aqui. E ela vai ficar assim. Bora lá, então. Bora lá de novo. Tá aqui. Pique no meio, os piques que tem ali no nosso molde, né? Já tudo certinho. Vai pegar esse pique daqui e vai vir até aqui, ó, no meio. Tá, ó? Vai dobrar assim, ó. E vai vir até aqui. Deixa ali. Mesma coisa, você vai fazer com esse pique aqui, ó. Vai vir com ele até aqui. Tá? Encostando um no outro aqui, ok? Fez isso aqui. Agora, essas pontas aqui, você vai trazer assim, ó. Até aqui. Onde tá a outra ponta aqui. É no meio. Mesma coisa aqui, ó. Até aqui no meio. Tá? Se você quiser colocar um alfinete, pra você ver como que vai ficar lá atrás, né? Você colocou o alfinete. Então, coloca certinha aqui as costuras, certinha. Aqui atrás vai ficar assim. Aqui na frente, no caso, né? Vai ficar assim. Tá? Aqui, tá? A gente já vai deixar preparado aqui. Pra depois a gente pregar, né? Mesma coisa. Você vai vir... Até aqui, né? Certinho. Até no pique. Outra parte aqui também, né? Já pega aqui. Até no pique. Certinho. Até aqui no pique. Ok? É no pique. Do pique aqui, a gente vai pegar a ponta. Trazer até aqui. Mesma coisa aqui. Pegar a ponta. Trazer até aqui. Tá? Vamos colocar um alfinete. Se você quiser colocar um zíper, eu já vi bolsas assim com zíper, tá? Você pode pôr também, tá? Já vi algumas bolsas assim com zíper. Difícil, mas já vi. Olha como que ela vai ficar. Gente, eu fiquei dois dias pra desenvolver essa modelagem. Estudando a modelagem, tá? Foi o júnior que pediu. Então, ele queria exatamente essa modelagem, tá? Agora, vamos pegar a nossa guia, tá? Vamos pegar a nossa guia. Nossa guia é o seguinte. Nós vamos colocar pra dentro, né? Aqui. Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E abraçar aqui, passar uma costura aqui. Você pode colocar a cordinha também de alça de bolsa aqui, né? Também dá. Ok? Aqui eu vou costurar com a linha branca mesmo. Mas vocês podem costurar com a cor da peça de vocês aí, tá, gente? Estamos com a parceria maravilhosa com a Felipe Malha, gente. Então, todos os tecidos que vocês verem aqui no nosso canal, vocês podem estar indo lá falar com a Jo. Que ela tem pra fornecer e ela envia pra todo o Brasil, tá? Também estamos com parceria de aviamentos, tá? Tipo, esse tipo de aviamento aqui, botãozinho, essas coisinhas. A gente está com uma parceria com o Rômulo, tá? Ele tem um grupo no WhatsApp. Lá ele reúne todas as pessoas que são interessadas, né? Em alguns aviamentos e compra em quantidade das fábricas. Ele tem fornecedores, né? Ele conhece bastante gente lá do Brás. Então, ele compra em quantidade. E daí, se eu quero, você quer, outra amiga quer, ele consegue comprar mais quantidades. E daí, ele envia pra gente e a gente consegue comprar dele, adquirir dele com valor legal. Então, vale muito a pena, tá? Então, Rômulo, tá? Vocês vão e falem com o Rômulo, tá? Muito churro de bola. Então, tecidos, falem com a Felipe Malha, tá? E o Rômulo, pra aviamentos, botãozinho. Então, tudo de aviamento que você vê aqui no nosso canal, o Rômulo é que está nos fornecendo. E tecidos é a Felipe Malha, tá? Então, aqui a gente vai usar o mosquetão, né? Já colocamos o mosquetão aqui. E aqui, tá? No meio aqui, no pique da nossa alça aqui, a gente já coloca o nosso... A nossa guia, tá? E aqui a gente vai passar uma costura. Então, colocamos a nossa guia aqui, tá? Naquele pique do meio ali. Aqui, colocamos tudo certinho. E vamos passar uma costura aqui, tá? Juntando certinho aqui. Mesma coisa que a gente vai fazer aqui, tá? Aqui não precisa colocar a alça, né? Um mosquetão, porque a nossa guia aqui não precisa colocar a nossa guia. Nossa guia só vai em um dos lados e você escolhe qual lado você quer, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos ao nosso alça, né? Nossa bolsa já tá ok. Vamos à nossa alça. Aqui a nossa alça. Bora lá. Se você quiser fazer uma alça dupla, pode fazer. Ficar mais firme e melhor é, né? O que tem que tomar cuidado aqui, né? Eu vou colocar bolsinho. Então, eu fiz aqui com tecido só pra mim testar. E eu coloquei o bolsinho do lado errado. Como vocês podem ver aqui. Coloquei do lado errado. Então, nisso tem que tomar cuidado, tá? Tomar cuidado pra não pôr o bolso do lado errado. Vamos fazer a nossa bainha aqui. O lado mais comprido é o lado que vai o bolso. Então, vamos pregar o bolso. Então, vamos pregar o nosso bolso aqui. Se você quiser passar o bolso antes, fique à vontade, ok? Vamos lá. Então, a boca do bolso sempre pro lado mais comprido, tá? Pra não acontecer o que aconteceu com a minha outra bolsa ali do teste que ficou errado. Vamos lá. Aqui eu já coloquei meu bolso, agora vamos pregar as nossas alças aqui na nossa bolsa. Eu faço assim. Bolsa, alça. Aqui no meio. Antes de fechar, vai fechar um pedacinho aqui da nossa alça, tá? Ó. De novo. Peguei a bolsa, coloquei aqui no meio da nossa alça, ok? Aqui, virado pra cá, tá? Aqui, antes da gente fechar aqui, a gente vai pegar a nossa alça aqui, tá? E passar a costurar aqui, só nas alças, tá? Só aqui nesse lugar. Aqui tá a nossa bolsa aqui dentro. Então, aqui a gente ajeita bem e vai passar uma costura aqui na nossa bolsa. Aqui, tá? Fechamos, colocamos a bolsa aqui em cima. Fechamos um pedaço da nossa alça. E a bolsa tá aqui, embutida aqui. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, bem forte, tá? E daí, vamos continuar. Bem no meio, a gente vai colocar essa costura aqui da nossa alça. Vamos colocar bem no meio da costura da nossa bolsa. Tem a costura da bolsa aqui, ó. Tem essa costura aqui, ó. Onde junta ali. Então, aqui bem no meio, a gente vai colocar essa costura aqui, ó. Tá? A gente vai ajeitar bem aqui. E vai passar uma costura aqui. E vai passar uma costura aqui. Mais uma costura pra reforçar. Bem forte, tá? E aqui é a mesma coisa, tá? Mesma coisa aqui. Vamos puxar até aqui. Não tem espaço aqui pra mostrar bem pra vocês. Puxamos até aqui, ok? Pegamos aqui o que nós fizemos lá. Pegamos aqui. E vamos costurar, passar uma costura até aqui, tá? E agora aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai arrumar aqui. Meio aqui, meio da nossa costura aqui. E aqui a gente vai ajeitando. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Então, tá aqui a nossa bolsa pronta, gente. Olha só. Olha só como que ficou. Aqui a nossa guia. Aqui o bolsinho, né? Aqui você pode virar ela, usar ela do outro lado, né? Caso você queira usar ela do outro lado, você pode bem usar ela do outro lado. Coloca a guia pra dentro aqui. Você pode usar ela do outro lado também, ok? Então, essa é a nossa bolsa slim, pet aporte. Olha só. Esse outro lado aqui, você usa ela do lado que você quiser. Então, tá aqui, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Júnior, eu acho que chegamos ao resultado que você queria. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, tá bom, gente? Então, esse foi o nosso vídeo. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet, muitas camas, muitas bolsas, né? Bora aproveitar aí, tá bom, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.